oi gente bom dia tudo bom com vocês tô aqui na ecopista do dão fazendo a minha caminhada matinal trouxe só o celular como eu falei agora eu vou fazer aí menos vezes aí vídeos daquele jeito que eu faço mais elaborados né mais produzidos mas como eu saí hoje para caminhar esse lugar é fantástico gente por mim acampar fazer uma barraquinha para mim aqui e acampar por aqui mesmo nesse silêncio maravilhoso aqui e aí como eu saí então gente para fazer essa caminhada e na outra vez que eu vi eu passei na frente de uma academia que tem aqui no caminho de da ecopista e teve uma inscrita também que falou para eu falar um pouquinho sobre as academias aqui de viseu e eu já tinha visto uma academia lá no shopping palácio do gelo se você não viu ainda esse vídeo clique aqui no link que eu vou deixar aqui o acesso para você ver depois esse vídeo também e hoje eu lembrei que eu vi essa academia falei vou passear então vou dar uma caminhada lá no lado da ecopista e vou ver se eu dou um pulo lá na academia para ver o preço os horários e passar as informações então porque daí você que vem morar aqui ou que está de passagem aqui passeando e vem e pratica sua atividade física no dia a dia você pode então fazer tanto aqui na ecopista faz a sua caminhada e na volta já para então para fazer ali os exercícios dentro na academia então bora lá comigo fazer uma caminhada aqui na ecopista do dão e depois vamos ver se a gente vê a academia e os preços lá para vocês bora lá bom dia bom dia bom dia bom gente então olha essa academia aqui ela fica na avenida doutor leal loureiro que fica bem próxima aqui na passagem então aqui da pista da ecopista do dão eu fui ali falei com a moça dentro da academia acabei pedindo para ela se eu posso vir um dia para filmar dentro ali da academia que na verdade é que chama ginásio de esportes então ela falou que vai conversar se eu posso vir um dia e fazer a filmagem ali dentro da academia para mostrar para vocês é uma academia fantástica completa tem cinco pisos aqui no prédio todo esse edifício aqui ó todo esse espaço aqui todo esse prédio que é academia réu ginásio no caso de esportes é maravilhoso tem todas as atividades aí as inclusive as atividades mais modernas aí com preço muito legal muito acessível para que você possa então vir aí usufruir e fazer a sua atividade física num próximo vlog então eu vou fazer uma aula experimental com eles aqui e vou filmar então lá dentro para vocês conhecerem mais especificamente é uma academia bem central praticamente porque ela fica aqui a 500 metros apenas aqui da entrada da ecopista do dão e você pode já fazer sua caminhada e na volta parar para fazer atividade física então aqui bom então vlog de hoje foi esse vou continuar caminhando mais um pouco aqui na ecopista se você gostou então da dica que eu trouxe hoje aqui do ginásio de esporte deixe seu like aqui para fortalecer o canal se inscreve se você não é inscrito ainda eu te aguardo então no próximo vídeo um grande abraço aqui de viseu tchau e aí